Eu fui criada em orfanato, não conhecia minha família. Neguinho do samba me pegou para me criar e viu que eu tinha capacidade de dar aulas para meninos pequenos. E hoje estou até lá dando aula e sou da banda de dar. Qual é a importância de que as mulheres ocupem um papel protagônico em qualquer espaço da sociedade? Os homens diziam que a gente não tinha capacidade de pegar um instrumento para tocar. Que só o homem podia tocar, que as mulheres eram para estar em casa lavando roupa, fazendo as coisas para o marido. Mas a gente já mostrou que a gente tem capacidade de mostrar que somos umas mulheres empoderadas e que podemos fazer todos e tocá-los. O Lodun também não sabia bailar. Aprendeu com a banda, com as mulheres para bailar. Ela é uma mulher que vem de um lugar muito emblemático, que é Bahia, Pelurinho, onde os direitos também das mulheres se estão reivindicando. Onde as mulheres também se estão empoderando em o que é a cultura, o que é a intervenção das mulheres em todas as áreas. Como o fez ela, que é armar uma banda de mulheres chamada Didá. Nós estamos sendo em busca do golpe perfecto, edição número 8, com a espiral infinita. Bom, mércoles 30, jueves 31 e viernes 1 de noviembre em o Club León Cero. Um pouco para conhecer a cultura do tambor baiano através de Sandra. E, bom, isto tendrá um cierre o dia sábado 2 de noviembre em o Club Tokio. A partir das 20 horas estaremos fazendo um lindo festival com muitos números invitados. A entrada vai ser um alimento não perecedor, roupa, utensílios, que por aí não ocupem mais, para ser donado. Tudo isto está sendo impulsado por a Asociação Civil Tambores da Selva, que é a Asociação da Espiral, com a ajuda do Concejo Federal de Inversões, com o Ministério Provincial do Turismo e o Iplica. Os talleres são de 17h30 a 21h, no Club Náutico León Cero. Legenda Adriana Zanotto